Hoje é 4 de março. O tema de hoje é culpa e perdão. Leitura bíblica 2 Samuel 12, do 15 ao 25. O capítulo 11 do primeiro livro de Samuel é muito triste com o seu relato sombrio do adultério do rei Davi com a mulher de um de seus soldados e suas manobras para acobertar esse pecado. Já o capítulo 12 é de grande beleza, profundidade e significado espiritual, por nos ensinar sempre o perdão de Deus, sua maravilhosa graça e como lidar com a culpa. É claro que o pecado de Davi foi horrível, mas diante da repreensão divina enviada pelo profeta Natan, ele reconhece seu erro e confessa De fato, pequei contra o Eterno. Assim, houve também uma maravilhosa resposta da parte de Deus É verdade, mas o Senhor perdoou você. O que chama a atenção neste texto é como Davi reage diante da disciplina do Senhor. A criança que nasceu do adultério fica doente e sete dias depois morre. Durante esse tempo, o rei ora, jejua, fica sem dormir, prostrado no chão em sinal de humilhação e busca pelo Senhor. Quando, no entanto, fica sabendo que o bebê morreu, Davi se levanta, lava o rosto, troca de roupa e vai ao templo adorar a Deus, aceitando seu perdão e soberania. Muitas vezes é difícil lidar com a culpa, ela tem seu lugar para nos mostrar que erramos, que ofendemos a Deus, mas quando confessamos nosso pecado e nos arrependemos, precisamos abandoná-la. Do contrário, não estamos aceitando pela fé o perdão que Deus nos promete e dá. A partir daí, ela se transformará em algo tremendamente prejudicial à nossa saúde mental, emocional, espiritual e até física, já que a culpa pode causar até doenças. Ter fé no perdão de Deus não é apenas aceitá-lo racionalmente, mas também permitir que essa certeza penetre no coração, que tome conta de emoções e sentimentos. A graça de Deus é muito maior que todos os nossos pecados somados. A graça de Deus é muito maior que todos os nossos pecados somados.